Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito engraçado. Resolvi trazer uma coisa diferente aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas Portugal é um pouco famoso no que toca nomes de terras estranhas. Eu não sei qual é o critério dos portugueses para dar nomes às terras. Geralmente são terras pequenas também. Eu não sei. Eu não sei o que se faz. Então eu resolvi pesquisar quais são os nomes mais absurdos de terras aqui em Portugal e resolvi trazer para vocês para a gente dar aqui umas risadas juntos. Então eu vou mostrando aqui as imagens das placas de algumas terras. Ok, vamos começar aqui então com um clássico. Venda das raparigas. Aqui em Portugal esse nome não seria nada demais, né? Raparigas são meninas, né? Mas quem é brasileiro e não soubeu o que quer dizer rapariga aqui em Portugal pode estranhar um pouquinho esse nome. aqui dessa terra. Mesmo assim, venda das raparigas. Tipo, é uma cidade, é uma... Geralmente são terras pequenas, tipo aldeias e coisas assim. Ah, não! Pois, mas só o nome de terra. Geralmente é nome de ruas também. Rua Trapachanas. Bom, mas aqui a palavra Trapachanas não tem o significado que tem para nós no Brasil. Inclusive aqui, as pessoas que se chamam Alexandra, o nome é Alexandra, geralmente o apelido, né? Aqui no caso Alcunha, é Shana. E é super normal aqui. Tipo, oi Shana, tudo bem? Tipo, agora eu já acostumei, é uma coisa normal, mas tipo, quando eu ouvi a primeira vez eu fiquei, não. Para de xingar a menina, gente. Mas é, aqui as Alexandras tem o apelido de Shana. Então a rua Trapachanas. Tipo, não sei porquê ainda assim, não sei porquê que deram esse nome, mas enfim. Anais. Independente, igreja. A igreja se chama Anais? Ou é a igreja de Anais? Não sei, só sei que a terra chama Anais. Ah, não. Venda da gaita. Para os brasileiros isso não vai ser assim tão estranho, mas para quem não sabe, aqui em Portugal, gaita. Que é uma palavra para se referir ao... Meu Deus, venda da gaita. O que os portugueses devem pensar quando vem o nome dessa terra? Deve ser uma zoeira. Travessa da chupa. Como assim? Tipo, do lado tem umas coisas escritas em chinês. O que é isso? Será que é em Macau? Deve ser em Macau. É porque, tipo, em Macau tem uma comunidade portuguesa muito grande, então pode ser que sim, né? Deixa o resto. Deixa o resto. Quem pensou nisso? Põe o nome numa terra, tipo, deixa o resto. Onde você mora? Ah, deixa o resto. A pessoa fica tipo, ah? É onde as pessoas deixavam restos? Não sei. Por que será que chama assim? Não faço a mínima ideia. Ah, olha só a minha terra. A da gorda. A da gorda. Tipo, a terra é a da gorda. É a terra da gorda. É isso, a da gorda. Tipo, como assim fazer um nome assim, gente? Sério, se alguns de vocês forem portugueses e estão aqui assistindo esse vídeo e souberem do porquê do nome de algumas coisas, de algumas terras, deixa aqui nos comentários, por favor, que eu preciso saber. Me deem explicações, porque não dá. Eu não posso. Eu não posso ficar sem explicações. Não posso. Casais robustos. Casais robustos. Os casais que moram nessa terra são robustos. São grandes. É isso? Imagina. É a imagem que vem toda vez que eu vejo um nome. Eu sempre instantaneamente penso numa imagem. E a imagem que vem é isso. Tipo, uma terra, uma vila, sei lá. Em que todos os casais são bem robustos. É isso? Ah, não, gente. Não. Por favor. Porque só tem mulher nessa terra? É isso? Ela vai ver se bem que tá estranho. Esse teto é estranho. Eu acho que era bucelas. E algum engraçadinho foi ali e colocou uma fita preta e ficou essa obra de arte. Imagina os carros. As pessoas que estão passando, estão viajando e vão passar por essa terra. Ah, não, gente. Ah, não. Aí já é demais, né? Vibradores a 100 metros. Vibradores. Até acham vibradores. Por quê? Tem abalos sísmicos lá, é isso? Vibradores? Porque, por favor, tomara que não seja outro tipo de explicação, né? Pouca farinha. Eu imagino assim, tipo, uma senhora. Ou várias, não sei. Em que nunca tem farinha em casa. Tem sempre que ir lá na vizinha e pedir emprestado. Porque lá tem pouca farinha. Então, todo mundo tem sempre que pedir farinha uns pros outros. Será que é isso? Pouca farinha. Ok, essa aqui dá um pouquinho de medo. Purgatório. Onde você mora? Purgatório. Eu gostaria de ver como é que é a aparência dessa cidade. Porque se fosse uma coisa meio mórbida, assim, não sei. Ok. Medinho, dá medinho. Moro no Purgatório? Não. Eu até tinha me esquecido disso. Quem fez isso? Alguém me fala. Quem fez isso? Por favor, a pessoa que fez isso. Quem foi? Foder. Não, essa eu vou pesquisar. Essa eu tenho que pesquisar. Não apareceu nada. Ok. Aqui não aparece nada. Vou pesquisar no próprio Google mesmo. Não pesquisem isso. Ou então ativem a pesquisa segura, por favor. Ah, olha aqui. Terras e lugares. Ah, ok, ok, ok. Vamos lá. Vamos explicar muito bem aqui. Esse nome, né, essa palavra, é portuguesa. Todo mundo sabe muito bem o que significa. Mas o lugar não é aqui em Portugal. É na Suécia. Ou seja, os suecos não, não, acho que não sabem bem o que isso quer dizer. Que engraçado. Quer dizer? Foder. Suécia. Casal do Grelo. Como assim? Aqui em Portugal tem várias terras que se chamam casais. Casais, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Algum português aqui sabe dizer porque que algumas terras, tipo, começam com a palavra casal. E é casal alguma coisa. Porque eu não entendo. E é casal do Grelo, né? Não preciso dizer nada. É sério. Se alguém tá assim como eu, criando imagens mentais. Água de todo ano. É impossível uma terra chamar isso. Não, não, não. Eu vou pesquisar essa também. Não dá pra... Eu dei, né? Água de... Existe. Existe. Realmente existe. Água de todo ano. Gente, mentira. Onde fica isso? Eu quero saber onde é. Entre o distrito de Santarém e Porto Alegre. Aqui pra baixo. É o Alentejo. Como assim, gente? Nossa, eu podia fazer, tipo, uma série de vídeos de vlogs visitando essas terras. Era muito legal. Eu não tô fazendo vlog nem das cidades famosas, quem dirá? Dessas terras, né? Falta grana pra viajar. Grana? O que vocês pensam? Água de todo ano. Eu imagino que... Já sei. Eu imagino que lá seja um lugar que tem um poço d'água. E que esse poço abastecia a terra por todo ano. E é por isso a água de todo ano, será? Nossa. Campo de Víboras. Conheço um monte de gente que mora aí. É aquela terra, assim, que tá pronta pra xingar. Tipo, olha, você vem do Campo de Víboras. Que fosse uma víbora. Mas é, ok. Pensando bem, é um nome normal. Imagina um lugar que costuma aparecer muitas víboras. É o Campo de Víboras. Venda da porca. E aqui, gente. Muito cuidado. Não chame qualquer pessoa de porca. Porque aqui, porca... No Brasil também é ruim, né? Porque eu falo assim... Por exemplo, alguém come uma coisa que caiu do chão. Aí você fala, nossa, isso é muito porca e tal. Ok. Né? Tipo, foi um pouco nojento. Agora aqui, se você chamar alguém de porca... Você tá chamando ela de... E é um pouco mal isso, né? Então toma cuidado. Então, às vezes, quando eu tava falando das meninas, tipo... Ai, aquelas porcas, né? Nossa, eu sinto. Eu sinto que eu... Eu vivi aí muito tempo. Eu vivi aí muito tempo. Angústias. Só queria saber porque tem o scratch da Era do Gelo ali. Why? Deve ter passado bastante coisa ruim aí pela Terra. Eu chamo angústias. O que é isso? Gente... O nome da Terra se chama... Cai logo, Bento Durão. Tipo... É uma frase, tipo... Você tá falando com uma pessoa. Cai logo, Bento Durão. Cai logo... Bento Durão. Cai logo. Ah, eu vou ter que procurar essa também. Não é possível. Cai logo, Bento Durão. Vamos lá, Maps. Cai logo, Bento Durão. Ok. Isso aqui... Pera, pera. Pera, existe um lugar que chama Cai logo. Cai logo. Bento Durão. Onde é isso? Cai logo, Bento Durão. Ah, pera, 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 pera. Acho que são dois nomes aqui. Vamos lá. Bento Durão. O lugar, o lugar que chama Bento Durão. O lugar que chama Bento Durão. Calma aí, calma aí. Em Bento Durão, deve ter alguma coisa ali, um bairro, não sei, que se chama Cai logo. Bento Durão. Não tem também? Eu tô achando que são dois nomes. Um chama Cai logo, o outro Bento Durão. Não que não seja estranho, mas é menos estranho. Ah, sujaira. Sujaira. Sujeira, gente. Essa imagem foi eu que peguei, porque é daqui, perto de casa, mesmo aqui em Coimbra. Eu acho que é um bairro, porque não seria uma terra, né? Eu lembro que toda vez... É porque toda vez pra entrar aqui num bairro, né, quando a gente vem de Coimbra, a gente tem que vir aqui pela via rápida, né? Pela estrada. E aí a gente tem que ir ali na frente, fazer uma rotatória, né? Rotunda. E voltar pra cá. E toda vez que eu passava ali no viaduto, né? E olhava assim pra baixo, tinha essa rua aqui, com essa placa. Sujeira. Tipo, eu pensava, ali é o lixão. É onde o pessoal deixa as coisas do lixo, não sei. Mas é, sujeira. E aí eu fui pesquisar, é um bairro. É um bairro aqui da Bencanta. Ah, essa aqui eu procurei também, porque essa eu também vi ao vivo. Toda vez que eu vou pra Lousã, né? Daqui de Coimbra pra Lousã, a gente passa por umas terras e essa é o nome de uma terra. Tapada. E até brinco, tipo, ah, essa é a minha terra. Sou da Tapada. Sou Tapada. Eu sou Tapada. Pra falar que você gosta da sua terra, por exemplo, eu sou Coimbra. Aqui diz, eu sou Tapada. Decide. Não. Essa, essa, eu sei. Eu sei o que aconteceu aqui. Eu sei o que aconteceu aqui. Tinham que dar um nome pra essa terra. Alguém tinha que dar um nome pra essa terra. E aí, um foi pra perguntar pro outro, né? Tipo, como é que isso aqui vai chamar? Que nome que a gente dá pra esse lugar? Como vai chamar o lugar onde a gente mora? Tipo, aí a pessoa responde o quê? Ah, decide. E foi isso. Não estavam com muita criatividade naquele dia. E o lugar chama, decide. A falta de criatividade, afinal, foi criativa. Uh, isso aqui é um pouco, né? Aposto que é ali perto do purgatório, né? Degolados. Imagina, você vai visitar um amigo seu aqui, que conheceu em Portugal, né? Tipo, ah, vem passar o fim de semana aqui em casa e tal, não sei o quê. Ah, ok. Me manda a localização. Me manda a localização. E você vai seguindo no GPS até que por um momento você chega ali e vê a placa. Degolados. Pronto, morri, já era. É o fim da minha vida. Não, isso aqui eu não consigo entender. Não consigo entender. O de baixo, o sobreiro, não sei, ok. Agora, mó grande. Mó? O que é mó? Alguém me diz aqui de Portugal se mó é alguma coisa. Porque... Mó grande. Tipo, é mó grande. Isso aí é mó grande. É uma gíria brasileira, né? Mó, tipo... Mó grande, tipo, é muito grande. O que será que é mó grande, hein? Orelhudo. Orelhudo. Olha, tem até o símbolo ali da cidade, do município. Não é orelhudos. É orelhudo. Então eu aposto que teve ali uma pessoa icônica que tinha um belo par de orelhas. Que, em homenagem a ela, colocaram o nome dessa terra. Ok, tá começando a ficar um pouco pesada aqui. Pau gordo. Pau gordo. Aqui a palavra pau não é, assim, uma coisa tão pejorativa, né? Quanto no Brasil. Se bem que no Brasil também pau é pau. É pau, né? Só que já ganhou um sentido mais, assim, se você falar a palavra pau numa frase mais, assim, ambígua, pronto. Vai ser zoado, entendeu? Aqui já não. Então, pau gordo. Deve ser um pau muito gordo que tava sempre lá. E as pessoas vinham e... É, exato. As pessoas iam lá e viam aquilo, tipo, nossa, olha o tamanho daquele pau. É um pau gordo. E virou o nome da cidade, da terra, da vila, do não sei o quê. Tô sempre no pau gordo. Quarta-feira. Por quê? Quarta-feira. Sabe que tem a segunda, a terça, a quinta, a sexta? Acho que é a terra daquelas pessoas. Sabe quando a gente diz que uma pessoa é meio quarta-feira? Eu acho que é a terra dessas pessoas ali. Onde você vai quarta-feira? Não, eu não perguntei quando você vai. Onde você vai? Quarta-feira. Mas eu sei que você vai na quarta-feira, mas onde? Na quarta-feira! Eu quero ver, eu quero pesquisar a quarta-feira. Deixa eu ir pro quarta-feira. Em sortelha, é lá perto da guarda. Existe realmente, quarta-feira. Olha só. E por último aqui... Nossa, parece que eu saí de lá agora, porque eu tô com uma azia. Porque eu fui no vale de azia. Vale da azia. Azia. Eu tento sempre pensar se a palavra tem um... O rato. Alguém tá vendo? Gente, vocês estão vendo isso? Você! Você! É o quê? Ou seja, aposto que o pessoal ia lá, jantar na casa das pessoas e sempre ficava com azia. Eles iam fazer uma comida muito pesada ou algo assim. Devia ser, né? Tradução ali deles. Porque não é possível. Só pode ser isso, né? Vale de azia. É isso. Ah, acabou já. Eu senti que foi tão rápido. Ui, mas já tem meia hora de vídeo. Ai, adorei. Adorei fazer isso, gente. Muito engraçado. E aí, quais vocês acharam mais engraçadas? Quais são as mais sem noção? Quais vocês teriam vontade de morar só pra falar, olha, eu moro em tal lugar? Só por causa do nome. E é isso. Eu acho que tem muito mais terras pra mostrar. Essas são as mais icônicas, né? Mas eu sinto que só de abrir o mapa e começar a olhar o nome das terras já começa a aparecer um monte de coisa estranha. Porque eu já fiz isso uma vez voltando de Lisboa, vendo as terras, inclusive era aqui perto de Coimbra. Mas aposto que também deve ter nomes super estranhos, inclusive mais estranhos ainda para portugueses, de terras no Brasil. Eu posso fazer o vídeo inverso, né? Quem tem interesse aqui, quem tem interesse, deixa aqui nos comentários, por favor. E deixa um like nesse vídeo. Foi um vídeo muito legal de fazer, eu adorei mesmo, foi bem engraçado. É, eu vou tentar trazer um vídeo com o nome de terras brasileiras. Vou fazer uma parte 2 desse aqui, vocês que sabem, vocês que mandam. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham dado umas risadas aqui. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!